o chilevi vai passar por baixo olha agora o chilevi corre igual o chilevi tem formiga aí é? tem uma parte que é braga aí é mesmo cuidado ele tem formiga aí? tem não, corre igual o Sonic corre igual o Sonic corre igual o Sonic ali, ponta trave corre pra outra trave igual o Sonic ali, levi, ponta trave corre ali, ponta trave corre pra outra trave igual o Sonic isso, igual o Sonic olha o nome levi, ó o nome levi 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 Obrigado.